Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. A grande chave para você conseguir fazer o que você precisa fazer no seu dia a dia se chama Pranayama. Então a gente começa o nosso dia fazendo com que a gente tenha energia disponível no nosso sistema para fazer o que a gente tem que fazer. Ok? Então a ideia principal é não é só ter energia para fazer o que tem que fazer. Mas ter energia disponível para fazer o que tem que fazer. Eu acho que a analogia é do tipo assim, você está no exterior, você tem dinheiro na sua conta bancária, mas você não consegue tirar o dinheiro. Não sei se você já vivenciou alguma situação dessa, mas é uma situação assim bastante interessante do ponto de vista que você fica revoltado. Pô, mas eu tenho dinheiro para pagar isso, eu não estou conseguindo pagar, sabe? O Pranayama não está disponível. Certo? E a ideia do Yoga, do Ayurveda é o seguinte. O teu metabolismo de queima desregula. Anota isso. O teu metabolismo de queima desregula. Pensa num fogão. Ok? O fogão, ele pode estar com gás chegando. Ter gás, mas a queima do gás está pipocando lá. Plá, 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 plá. Ok? Ou muito alto, ou muito baixo, ou qualquer coisa assim. Então o Pranayama, ele é a nossa, numa visão mais ocidental da coisa, o quanto a nossa célula está transformando possibilidade de energia em energia útil. Ok? Então muitas vezes a questão, depois de um tempo de rotina anti-área, acompanhamento Ayurveda, etc. Não é exatamente você se sentir com energia. Mas é a capacidade de você conseguir efetivar essa energia, mobilizar essa energia. Ok? Então vamos a um apanhadão de uma rotina de Pranayamas aqui. E um Pranayama que vai ajudar você a ter um pouco mais de sustentação. Ok? Lembra sempre dessa ideia de regular o fluxo da energia. Por exemplo, você sabe por que existe o horário de verão? O horário de verão, teoricamente, pelo menos os políticos nos dizem, que é para você economizar energia. Só que isso na prática é muito pequeno, o efeito em termos de economia de energia. O horário de verão é importante porque o horário que a iluminação pública liga e o horário que as pessoas chegam em casa e acendem a chuveira elétrica, acendem ou qualquer coisa assim, batem juntos no verão. E isso cria um problema grave de tensão no mesmo momento, de carga no sistema elétrico. Então com o horário de verão, você joga o horário de acender a luz um pouco mais tarde. E as pessoas chegam em casa um pouco mais cedo, você descola esses dois horários. Isso evita uma sobrecarga de demanda no sistema. Evita que o sistema elétrico fique estressado. Ok? Então é uma forma de você fazer um pranayama na sociedade, vamos colocar dessa forma. Certo? Então a ideia muitas vezes é, basta você alocar mais eficientemente a tua energia. Que é o nível de energia que você tem, você só está precisando administrar melhor as suas finanças. Sabe essa frase? Estou precisando administrar um pouco melhor as minhas finanças. Não é que você está sem dinheiro, é que você está precisando fazer um pranayama nela. Ok? Então, beabados pranayamas. Nathodhana, que é a narina alternada. Certo? Para quando serve o Nathodhana? Anota aí. Nathodhana serve quando você está escutando um... Na tua cabeça. Você vai fazer alguma coisa e parece que tem uma abelha dentro do teu sistema. Fazendo um... E você fala, pô, mas eu não estou conseguindo me focar direito. Não estou conseguindo me concentrar direito. Eu estou meio que, sabe, com um... Enchendo o saco. Ok? Qual é o formato mais clássico de fazer o Nathodhana? Se isso tem acontecido com frequência. Se o problema é foco e concentração, Nathodhana antes do almoço, um pouquinho. Nathodhana no final da tarde, um pouquinho. Nathodhana antes de dormir, um pouquinho. Que é para ajudar a regular o Vata. Um pouquinho é de 2, 5, 10 minutos, dependendo do que é um pouquinho para você. Mas um desses horários você escolhe para ser o horário campeão do Nathodhana. E você faz um montão. Ok? E a ideia é ao longo do tempo você aprender a fazer o Nathodhana de uma forma mais... Que você, às vezes, só começa a fazer o Nathodhana e o negócio já ajuda muito o teu sistema. Tá certo? Então, Nathodhana para o... Da mente. Ok? Quando você está com a sensação de que você está meio que com um carro a álcool e difícil de pegar. A Bástrica é o Pranayama que vai mais ajudar. Ok? E via de regra, a Bástrica vai ajudar bastante. No início do dia e no início da noite. No horário que você tem a sensação de que você foi tirado da tomada. Nota isso. No horário que você tem a sensação de que... Te tiraram da tomada. A Bástrica ajuda muito. A você religar o sistema. Sabe quando acaba a luz e aí você tem que ir na bateria lá e puxar a bomba e religar o sistema? É ir para o sistema de dar um sopro. Bástrica significa isso. Respiração do fole. No sentido de você fazer um fole na fogueira. Para isso ligar o fogo de novo. Entenda essa visão? Para ligar o fogo de novo. Ok? Quando você está muito estressado, irritado, assim, querendo matar alguém. Aí aquele Pranayama da abelha. Que você fica apertando e soltando essa carninha aqui do ouvido, da orelha. Ele você faz o som da abelha no teu lábio. Você fica apertando e soltando aqui a carnezinha da abelha, da abelha, da orelha, do lado. De forma que você fica escutando. Enquanto você fica fazendo. Você faz isso até o ar acabar. Aí inspira confortavelmente, faz de novo. Inspira confortavelmente, faz de novo. Inspira confortavelmente. De olho fechado. O nome desse Pranayama é Pramari. Ok? Esses três Pranayamas, eles são o seu kit básico de Pranayama do dia a dia. Certo? Aí depois disso, a gente vai começar a observar a pausa do sistema. Ok? Então vamos falar agora um pouco mais do Nath Chodhana. Porque ele é o primeiro exercício onde a gente vai começar a fazer um pouco de Kumbhaka. Que é retenção. Quer dizer, não vou traduzir como retenção. Vou traduzir como observação da pausa, por enquanto. Tá? Eis o maior dos segredos do Yoga. Você aprender a observar a pausa entre a inspiração e a expiração. Ok? Então você, quando estiver inspirando, você está com uma narina tampada, né? Fazendo um Nath Chodhana lá. E entre a inspiração e a expiração, você observa uma suave pausa. Que nem quando você vai mudar da réia para a frente do carro. Sabe assim? Quando você tem que mudar a direção de algo, você precisa parar fisicamente falando. Certo? E atenção. Esse é o maior dos segredos. Essa pausa é o momento onde o seu corpo ganha, não é produtividade, onde ele ganha destreza metabólica. Então, quando você está inspirando, você inspira normal. Antes de você expirar, você observa o tempo confortável de pausa. Pode ser um microlésimo de segundo. Não importa. Mas se for um microlésimo de segundo, se for 10 horas, não importa. Você observa a pausa enquanto você mantém um sorriso no rosto. Uma sensação de tranquilidade no sistema. Ok? E aí você expira. Trocando a narina. Aí, novamente, você tapa as duas narinas. E você faz a retenção. Ok? Aí você destampa a narina e inspira. Você observa a pausa enquanto ela é confortável. E expira. Se você quiser não tampar a narina no final, porque o ar não vai sair. Ele já saiu. É mais difícil você reter o ar dentro de você do que você reter sem o ar dentro de você. Então, se você quiser, você tampa e depois expira. Aí, tampa. E expira. Tampa ou não tampa, o que você preferir. Depois, inspira. Tampa. Observa a pausa enquanto ela está confortável. E expira. E fica fazendo isso. Ok? Até que está claro? Sim? Aí, vamos deixar o negócio um pouco mais feliz. Depois que você está fazendo isso, você vai começar a observar, atenção para esse detalhamento. O ar entrou pela narina esquerda, passa para o cérebro, lado direito, dá uma volta e desce pelo cérebro, lado esquerdo do cérebro e sai pela narina direita. Vai primeiro fazer um laço. Entra pela narina direita, faz um laço em cima da cabeça, passa para o outro lado e desce invertido. Ok? Que nem aquele símbolo da AIDS. Sabe? Aquele laço. Aí, você fica fazendo assim. Fazendo com que você, da narina direita, polarize o hemisfério esquerdo e vice-versa. Ok? Da narina esquerda, você polariza o hemisfério direito. Ok? Isso começa a aumentar a potência do Nath Chodhana. Então, enquanto você está segurando o ar, retendo, você observa esse fluxo desse laço passando em cima de você. Ok? Esse já é um pranayama mais porreta. Certo? Aí, o mega plus, o hiper bônus, se você ligar agora, então você vai ganhar de bônus, é o seguinte. Nesse laço, ele vai começar a virar um carrossel aqui dentro. Vou com calma. Você inspirou pela narina esquerda. Ele subiu pela narina direita. E aí, ele vai começar a girar em cima da tua cabeça. Girar em cima da tua cabeça. Girar em cima da tua cabeça. Girar em cima da tua cabeça quantas vezes for confortável. E encontrar o caminho para sair pela outra narina. Aí, dá um relaxamento. Aí, inspira, sobe pela narina, vai para o outro hemisfério e gira em cima da tua cabeça. E gira em cima da tua cabeça. E gira em cima da tua cabeça quantas vezes for confortável. E desce pela outra narina. Ok? Então, ele sobe pela narina A, vai para o hemisfério B. Gira lá em cima da cabeça. Gira em cima da cabeça. Gira em cima da cabeça. Vai para o hemisfério A e sai pela narina B. Sobe pela narina B. Chega no hemisfério A. Gira lá em cima. Gira lá em cima. Gira lá em cima o tempo que for confortável. Sai. Passa. Desce pelo hemisfério B para a narina A. Ok? Corremos um risco de você ficar chapadaça. Isso. É esse desenho assim. Ok? Se lá em cima vai gerar horário ou anti-horário. Forget about it. Não importa sobre isso nesse momento. Não importa sobre isso nesse momento. Ok? Depois de um tempo que você tiver essa prática, aí a gente chega nesses níveis de considerações. Mas o ponto é, isso mexe com todo o nosso campo eletromagnético. Isso faz um processo de reestruturação do nosso sistema prânico bem potente, bem absurdo e suficientemente rápido. O problema disso é que talvez você fique meio que addicted a isso. Fique um pouco viciado nesse bagulho. Se isso acontecer, isso é até um bom vício, mas a ideia é procurar fazer esse Nath Chodhana no início do dia. Ou em 5, 10 minutos. Ok? Faz parte de um início de um programa de prática de pranayama mais intenso. Esse pranayama, se você ficar meia hora fazendo um dia, vai que você está num parque. E você sente que está de boa para fazer o pranayama. Você vai ver o quanto a tua qualidade de vida melhora de uma forma inacreditável. É assim, fora da concepção ocidental. Como um negócio tão chulo, assim sabe, tão qualquer coisa, pode fazer uma diferença tão absurda em termos de mente. Certo? Se no Ayurveda a gente está cuidando principalmente do nosso Agni, no Yoga a gente está cuidando principalmente do nosso Prana. É claro que essas coisas têm uma inter-relação, etc e tal. Mas essa é uma ferramenta muito simples e absurdamente efetiva para melhorar a tua qualidade mental. E melhorar a tua capacidade de lidar com a situação de estresse. Ok? Bom, então por isso. Ah, mas a ideia é, você não deve fazer isso com força e nem com ação assim, tipo, matando o teu sistema para fazer isso. Deve ser sempre com conforto e agradabilidade. Senão não funciona, não tem um efeito em si. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta e assiste lá, que tem um material muito bom.